Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube. Hoje, meus irmãos, o título do vídeo é Prelistes do meu canal. Eu não tenho playlist no meu canal, meus irmãos. Mas, eu para falar a verdade, eu não sei nem muito criar essa playlist, não. Mas tem uma irmã aí que vem ajudando muito o meu canal. Do dia que ela descobriu o meu canal para cá, ela vem me ajudando em todos os meus vídeos, meus irmãos. E não só nos vídeos novos, mas nos vídeos antigos também. E ela pediu para... Eu não ia fazer, não. Mas ela pediu para mim... Pedi algumas pessoas para assistir mais os meus vídeos antigos para mim chegar nessa monetização. mais rápido. Já, já eu vou falar o número que está e quantos dias que falta para mim monetizar o canal, meus irmãos. Mas, se as pessoas assistirem mais o meu vídeo por completo e assistirem alguns desses vídeos meus mais antigos também, eu chego mais rápido ainda, meus irmãos. Eu estou ansioso para chegar o dia. Mas tem muitas pessoas que estão mais ansiosos do que eu ainda, meus irmãos. Por que eles estão ansiosos? É porque eles têm amor no meu canal, no meu trabalho. Porque se eles não tivessem confiança no meu trabalho, não iriam fazer isso, não. Eu tenho certeza que não iria. Porque ninguém ajuda o outro se ele vê coisas erradas também não, meus irmãos. Entendeu? Então, porque tem confiança no meu canal, aí pediu. E a irmã Gilmara Góes, ah, o canal Gilmara Góes, ah, ela, não só ela, mas toda a família dela merece o meu respeito. Entendeu, meus irmãos? É, vem me ajudando nos vídeos deles. Eles é, vem falando do meu canal, meus irmãos. Porque tem confiança no meu trabalho. E eles pediu para, daqui até amanhã, domingo, para eu colocar essa playlist para alguns canais, para aumentar os minutos meus para chegar mais rápido. Eu vou colocar o link dessas duas playlists que ela fez para mim, meus irmãos, em cima, aí, no meu vídeo, adressos que são, se você quiser acompanhar meus vídeos antigos, saber toda a história de quando eu comecei o canal até agora, meus irmãos, vai estar em cima aí, para você clicar em cima e acompanhar também os meus vídeos antigos. Porque tem muitas pessoas aqui, que talvez já acompanhem o meu canal desde o início, praticamente assistiram os vídeos todos, ou talvez todos. Mas, tem muitas pessoas que ainda não assistiu todos. E se quiser ajudar a minha monetização a chegar mais rápido, eu vou deixar aí em cima, aí, o link dessas duas playlists, para vocês acompanhar meus vídeos antigos, meus irmãos. Ontem, a palavra-chave de ontem, meus irmãos, o que eu fiz? Eu tentei enganar as pessoas ontem. Eu não coloquei nenhuma palavra-chave ontem nos meus vídeos, meus irmãos. A de antes de ontem foi bola, a de... não, a de três dias atrás bola, a de dois dias atrás foi rosa. Mas, ontem, eu não coloquei nada. E muitas pessoas assistiram o vídeo por completo e falaram, cadê a palavra-chave? Não é só eles que assistiram o vídeo por completo, não. Porque tem pessoas que talvez assistam por completo e ficam com medo de falar, cadê a palavra-chave? E a gente desconfiar que ele não assistiu o vídeo por completo. Mas não é. Talvez a pessoa ficou até com medo. ou não quis colocar, entendeu? Mas muitas pessoas assistiram o vídeo por completo e não achou a palavra-chave que não teve. Mas hoje vai ter. Viu, meus irmãos? Foi só um teste. De vez em quando a gente faz o teste, não colocando também, para ver. É um teste a mesma coisa, viu? Então, hoje vai ter a palavra-chave. Viu, meus irmãos? Então, o título do vídeo de hoje é playlist do meu canal. Não tem playlist do meu canal, mas eu vou colocar o link aí de duas playlists criadas pelo canal de Maragóis A. É uma irmã que vem lutando aí e batalhando em favor do meu canal também, meus irmãos. Não só do meu, mas de muitas pessoas aí ela vem ajudando. Viu, meus irmãos? Não só ela, o marido dela, filho, filha, tudo, até a mãe dela. Viu, meus irmãos? Estão ajudando mesmo. Não é negócio de boca para fora, não. Ajudando de coração. Não só eles também, não. Tem muitos outros também ajudando no meu canal. Viu, meus irmãos? Tem muitas, muitas pessoas querendo ver a monetização do meu canal. Já, já eu vou anunciar o número que está e o número que falta para mim chegar lá. Viu, meus irmãos? Tem pessoas perguntando, meus irmãos, para mim, até no particular, no zap aí, porque no grupo lá a pessoa tem o zap da pessoa, aí está entrando o particular perguntando se a visualização dela mesmo se vale para contar os minutos, meus irmãos. Se você tinha dúvida, você vai tirar essa dúvida aqui agora, meus irmãos. A sua visualização conta os minutos daquele vídeo, mas não adianta você assistir várias vezes, a não ser que você quer assistir. Mas não conta mais os minutos. É uma vez só, você pode dar o like para você mesmo e você pode assistir o vídeo seu por completo que os minutos seus vão ser contados. Entendeu, meus irmãos? Se você tiver dois telefones, você pode criar dois canal no YouTube, três, quatro, cinco canais. Entendeu? Cada um num chip diferente. Aí você pode assistir em todos por completo que vai contar. Vamos supor que você tem seis pessoas dentro da sua casa. você lança um vídeo de meia hora. Vai dar três horas só no celular seu e seis likes garantido. Porque cada um vai contar. Entendeu, meus irmãos? Então, é muito importante se você tem bastante amigos no grupo do WhatsApp, Facebook, você lança em tudo, meus irmãos. Eu termino de lançar meus vídeos aqui, eu jogo para o WhatsApp de tudo quanto é companheiro meu que eu tenho. Menos alguns que já está no YouTube que já está me acompanhando, mas a maioria que não está, eu jogo no WhatsApp deles todos e eles já vêm me ajudando muito, muito. Meus amigos e minhas amigas estão me ajudando. Tanto de WhatsApp simples, de um só, como de grupos. Eu mando em todos, meus irmãos. E muitos estão me ajudando. Fora do YouTube, eu estou com noventa por cento no WhatsApp e estou com dois por cento no Facebook. o resto é em outras pesquisas. Entendeu, meus irmãos? Meus inscritos, meus irmãos, meus inscritos estão assistindo oitenta e oito por cento dos meus vídeos, meus irmãos. Oitenta e oito por cento dos meus vídeos. É porque eu dou atenção para os meus inscritos. Às vezes, eu fico até com dó que eu não dou conta de acompanhar todo mundo e todos os vídeos que a pessoa lança, não. Porque são muitos, meus irmãos, para me acompanhar mas na medida do possível eu vou acompanhando. Por isso, eu não deixo de dar o like em todos os vídeos, gostando ou não gostando. Eu dou o like em todos, meus irmãos. Porque se você entra no meu canal e assiste um pedaço muito pequeno do vídeo, não dá nem o like, você não fez nada. Você só quer fazer para você. Porque entrou assistir um pedacinho pequeno no YouTube arranca a visualização. Se assistir muito pouco arranca. Entendeu? Mas o like, se você colocou o like para mim aí, o YouTube não arranca. O like não arranca. E na hora que eu entro para assistir o vídeo da pessoa, a primeira coisa que eu faço é dar o like. Depois é que eu comento. Eu dou o like, vou assistindo, aí eu faço o comentário. Mas o like, para não esquecer, é o primeiro que eu faço. Para todos. não deixe de dar o like para todas as pessoas. Então, eu peço a cada um de vocês, não só para mim, mas também lá no grupo de WhatsApp também, todos que lançar vídeo lá, vamos dar o like para todo mundo, para ajudar todo mundo. Tem que ser mais unido, meus irmãos. Entendeu? Mais unido. Porque é a união que faz a força. A hora que nós tiver 200 pessoas lá no grupo, se 150 tiver lançando vídeo, uma comparação, e 150 pessoas vai no vídeo do outro, ele vai receber 150 likes. Talvez você não dá conta de assistir o vídeo inteiro de cada um, mas você assiste ali uma comparação, 5 minutos, já está ajudando demais. Se você assistir ali 5 minutos, dá o like. Então, não deixa de dar o like para ninguém. Ajuda todo mundo, meus irmãos. Porque quanto mais você ajuda, mais você recebe ajuda. Se você está recebendo visitas muito, só de pessoas que não são seus inscritos, é porque você está visitando pouco os seus inscritos. Aí, eles não estão vindo fazer visita para você. Entendeu, meus irmãos? Quanto mais visitas você faz, você recebe visitas e visualização e minutos no seu canal. Então, é muito importante você até quebrar as regras. Viu, meus irmãos? Então, o título do vídeo de hoje é playlist do meu canal. Vou colocar o link aí em cima para vocês aumentar na visualização dos vídeos antigos, meu, para eu chegar mais rápido nessa monetização do meu canal, meus irmãos. É muito importante e eu vou falar aqui agora o número que está, meus irmãos. Já, já vou falar dois canais aqui para vocês abraçar, meus irmãos. Dois canais para todo mundo abraçar, não é para eles retribuir inscrição de ninguém rapidamente, não. Porque se retribuir, perde as inscrições. Porque o YouTube arranca dos dois, viu, meus irmãos? Tem que esperar um pouco de tempo, uns dias a mais, para não arrancar, entendeu? Porque antes, no mês de agosto, meus irmãos, eu consegui mais de mil inscritos num mês só. Naquele mês, lá de agosto, o YouTube não arrancava. você podia escrever e a pessoa escrever no seu imediato. O YouTube não arrancava de nenhum. Mas quando eles viram que o povo estava aumentando demais, aí eles começaram a arrancar. No mês de setembro, no meu, do dia 13 de setembro até o dia 25, eu perdi quase 900 inscritos. Quase 900 inscritos eu perdi naqueles dias ali, meus irmãos. porque toda pessoa que vinha no meu canal, eu ia lá e escrevia no deles. Aí o que aconteceu? Se você não está recebendo notificação de qualquer um canal e você está inscrito, você pode até desinscrever e deixar para escrever uns dias depois. Se você não estiver recebendo notificação do YouTube, você pode desinscrever e escrever uns dias depois. porque você está inscrito, mas não está considerado para o YouTube. O número não conta na pessoa. Entendeu, meus irmãos? Eu tenho vários canais que eu estou inscrito e no canal da pessoa lá não está constando que eu estou inscrito. Então, tanto faz eu estar inscrito como não está. Está invisível a inscrição. Na regra do YouTube, até 90 dias de prazo é o que ele tem de prazo para eles falar se vem ou não aquela inscrição. É o YouTube que vai decidir. Entendeu, meus irmãos? Então, é 90 dias de prazo que o YouTube tem para decidir se vai te devolver aquela inscrição ou não que está invisível. Viu, meus irmãos? De ontem para hoje, meus irmãos, eu consegui aumentar no meu canal 4.400 e 13 minutos. 4.413 minutos. Ó, eu vou dar a conta aqui dos últimos três dias para vocês verem. Depois que eu falei com o pessoal, pode colocar coraçãozinho, joinha, sininho, esses emojis que o povo fala aí que é proibido, que não pode, no meu pode. Viu, meus irmãos? Pode colocar o que vocês quiserem. Coraçãozinho, joinha, pode encher de ponta a ponta que não tem nada a ver com a história. Viu? Se você fazer um belo comentário no meu vídeo e assistir um pedacinho pequeno demais, o YouTube arranca. Ranca a visualização e arranca o minuto. Se assistir um pedaço pequeno demais, de qualquer um. Mas, se você colocar qualquer tipo de comentário, pode pedir inscrição, pode falar o que você quiser. Se você assistir uma parte boa do vídeo ou o vídeo inteiro, o YouTube não arranca os minutos, não. Você pode colocar qualquer coisa que você quiser e pode fazer pedir inscrição, pode fazer o que você quiser. agora só tem uma coisa, eu só não posso é retribuir a inscrição. Você veio, escreveu no meu canal e pediu para me inscrever no seu, eu não posso escrever imediato, porque se eu escrever, o YouTube arranca meu e arranca seu. Porque isso aí eu fiz teste, viu, meus irmãos? mas sobre esses desenhinhos não tem nada a ver. Os estrangeiros é o que mais coloca esses desenhos. E tem muitos estrangeiros monetizados do canal recebendo, viu, meus irmãos? Então não tem nada a ver esses desenhos não e pedir inscrição, essas coisas não. Pode pedir, pode falar o que você quiser. O importante é você assistir o vídeo inteiro ou a parte boa do vídeo, que os minutos contam. Então os últimos três dias, depois que eu falei para colocar coraçãozinho, joinha, esses passarinhos aqui estão cantando demais aqui nas aves aqui, meus irmãos, porque eu tenho muitas aves aqui, eu estou debaixo de um pé de abacate aqui, tem uns pardal aqui, tem uns passarinhos que vêm para cá, aí fica aí só bagunçando aqui. Então os últimos três dias, 4.384 minutos de três dias atrás. De dois dias atrás, quatro mil novecentos e cinco minutos. E o de ontem, é um dia atrás, quatro mil quatrocentos e treze minutos. Então todos foi arriba de quatro mil minutos. E o de antes, antes de eu falar dos coraçãozinhos, sininho, joinha, foi três mil duzentos e sessenta e quatro. Então no primeiro dia teve um aumento de mil cento e vinte. No segundo dia teve um aumento de mil seiscentos e quarenta e um. E de ontem, um aumento de três mil para quatro mil quatrocentos e treze. Também teve um aumento de mil quatrocentos e treze. Então foi um aumento muito bom. Depois que eu falei com as pessoas que não precisa ter medo de coraçãozinho, joinha, sininho, não tem que ter medo de nada. E eu vou aproveitar, antes de eu falar o número aqui do meu vídeo, eu vou falar o primeiro. É a palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje, meus irmãos. Você pode colocar o número ou o nome. É você que sabe. Mas coloca discretamente sem falar que é a palavra-chave. Coloca discretamente. Lá, entendeu? Vinte e um. Vinte e um. Falta vinte e um dias para me mostrar que você sabe para o meu canal na contagem minha. Vinte e um. Você pode colocar o número vinte e um ou o nome. Vinte e um. Essa é a palavra-chave de hoje, meus irmãos. Vinte e um. Coloca discretamente. Sem dar na cara. Entendeu? Que eu sei. Entendeu? Que aí, não fala que é palavra-chave, não. Basta colocar lá o número vinte e um ou o nome. Vinte e um. Essa é a palavra-chave de hoje. Viu, meus irmãos? Eu estou até o momento, meus irmãos. Ontem eu anunciei cento e setenta e dois mil setecentos e sessenta e um. Cento e setenta e dois mil setecentos e sessenta e um. Estava faltando sessenta e sete mil duzentos e trinta e nove. E esse é o que estava faltando. Hoje, meus irmãos, com esse salto de quatro mil quatrocentos e treze foi para cento e setenta e sete mil cento e setenta e quatro. Cento e setenta e sete mil cento e setenta e quatro. Está faltando, meus irmãos? Sessenta e dois mil oito centos e vinte e seis. Sessenta e dois mil oito centos e vinte e seis minutos. Está faltando. Para mim terá duzentos e quarenta mil minutos. Que é o que eu preciso e que cada um de vocês precisa para monetizar o canal. Entendeu, meus irmãos? Então, sessenta e dois mil oitocentos e vinte e seis em média de três mil minutos por dia que é a média que eu estou fazendo, meus irmãos? Vai vinte e um dias. Não vai nem vinte e um direito. Porque sessenta e dois oitocentos e vinte e seis vai dar vinte e vinte dias e uma parte. Mas eu estou colocando vinte e um. Mas se der um aumento bom de hoje para amanhã pode saltar dois dias amanhã, viu? Ou depois da manhã. com essa playlist que eu vou colocar em cima aí para vocês. Vai aumentar muito, viu, meus irmãos? Porque o meu canal tem muitos fiel. Tem muito, viu, meus irmãos? E eles estão loucos que eu chego logo nessa monetização. Então, nos últimos sete dias, meus irmãos, nos últimos sete dias foi assistido vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e oito minutos. Vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e oito minutos em sete dias, meus irmãos. Média de três mil novecentos e vinte e quatro. Se eu seguisse essa média que está aqui nos últimos sete dias, meus irmãos, eu monetizaria meu canal bem antes dos vinte e um dias. Que é o dia sete de novembro. Que é a previsão. Viu, meus irmãos? Continua sete de novembro por enquanto. Pode ser que melhora e pode ser que é ruim. Depende do desempenho dos meus vídeos daqui pra frente. Entendeu? Então, a média dos últimos sete dias foi três mil novecentos e vinte e quatro. Vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e oito minutos. Em sete dias, meus irmãos. Então, a previsão é sete de novembro por enquanto. Estou com cento e setenta e sete mil cento e setenta e quatro. Falta sessenta e dois mil oitocentos e vinte e seis, meus irmãos. Então, é o seguinte. Eu vou anunciar aqui dois canais. Mais uma vez, eu vou lembrar da palavra-chave. A palavra-chave é vinte e um. Você pode colocar o número vinte e um. É os dias que estão faltando pra me monetizar meu canal. Ou você pode colocar o nome vinte e um. Coloca discretamente pra não dar na cara, viu? Eu sei. Eu entendo de tudo lá que você colocar. E só com o coraçãozinho, joinha, sininho. Pode colocar no meu. Pro povo parar de ter medo, vocês podem colocar, meus irmãos. Pode colocar. Não tem problema, não. Pode colocar, pedir descrição. Carlinho, vem no meu canal, inscreve no meu canal. Pode colocar assim. Entendeu? Mesmo que eu já sou inscrito, coloca. Carlinho, vem pro povo parar de ter medo. Isso aí não atrapalha. O que atrapalha é você ir no vídeo e assistir um pedaço pequeno demais. Aí o YouTube arranca a visualização em um minuto. Porque foi pouco demais. Ele não considera aquela visualização, viu, meus irmãos? Então, no meu, você não tem que ter medo, não. Pode colocar. Não atrapalha nem você e nem eu. Viu? Não atrapalha, não. E se alguma pessoa falar que você atrapalha, é porque ele está mal entendido ainda. Talvez ele não tenha ainda o conhecimento. Porque eu trabalho aqui no meu canal pra fazer testes. Testes pra servir pra mim e pra servir pra cada um de vocês. Porque desde o início do meu canal foi feito, no início, no início mesmo, foi feito uma brincadeira o meu canal. Eu não tenho vergonha de falar, não. Uma brincadeira. Mas quando eu vi que tinha futuro, que tinha jeito de eu ajudar os canais pequenos, aí eu comecei a dar ensinamentos pros canais pequenos. Tudo que eu aprendi e que eu venho aprendendo, eu venho passando pra cada um de vocês. E vou falar mais um aqui, meus irmãos. Ainda tem pessoas fazendo vídeo com o celular, com a câmera em pé assim, meus irmãos, ó. Não faz, não. Faz com a câmera deitada assim, ó. Pro seu vídeo ficar perfeito. Tá bom? Ainda tem poucos. Poucos. Já consertou muito. No início, meus irmãos, quando eu entrei aqui dava até dó. Era só vídeo cortado um pedacinho. Você só viu um pedacinho assim no meio do vídeo da pessoa porque faz com vídeo, com o celular, com a câmera em pé. Fica ruim demais. Fica ruim demais. Os que eu fiz no início, que eu não tinha entendimento, eu apaguei tudo. Entendeu? Mas não tô mandando vocês apagar, não. Porque talvez vocês tenham muito minuto lá, não compensa. Mas o meu tinha pouquinho minuto demais e eu apaguei todos. E eu só faço com a câmera deitada. E os vídeos ficam perfeitos, viu, meus irmãos? Então, playlist do meu canal, viu, meus irmãos? O título do vídeo de hoje, vou deixar o link lá em cima para vocês e lá e se quiser assistir os vídeos antigos meus para ajudar chegar mais rápido para a minha monetização. Eu agradeço a cada um de vocês, viu, meus irmãos? Isso serve também para você ficar de lembrança também. Viu, meus irmãos? E lá no grupo, quem tiver meu WhatsApp, quem quiser pedir que eu mandar playlist para isso pelo WhatsApp também e eu mando também pelo WhatsApp também das pessoas lá. Viu? Então, os dois canais de hoje, meus irmãos, que eu vou anunciar aqui, o primeiro canal, até o momento, tem um ano que está escrito no YouTube. O primeiro canal tem um ano que está escrito no YouTube. Tem 1.2 mil inscritos. Isso quer dizer 1.200. 1.2 quer dizer 1.200 inscritos. Lucivaldo Carvalho. Lucivaldo Carvalho. Esse é o canal. Para vocês tudo abraçar, não é para ele retribuir inscrição rápido, não, para o YouTube não arrancar dos dois. Viu, meus irmãos? 1.2, isso quer dizer 1.200 inscritos. Lucivaldo Carvalho. Vamos ajudar esse rapaz aí. Ele vem ajudando o meu canal aí. Viu, meus irmãos? Ajuda ele. Ele não retribui inscrição de ninguém rápido, não. Se você quiser participar para o seu próximo, é só você ir lá nesses dois canais que eu vou anunciar aqui. Inscreve no canal deles, dá o like, comenta para eu achar vocês lá. Se você já é inscrito, não tem problema. Vai lá e comenta que eu acho vocês. Se quiser falar, não fala. Se não quiser, não fala. Só não pode pedir para me colocar na frente. Porque se pedir para me colocar na frente, eu não posso. E nem jogar direta. porque eu sou trecheiro velho, eu sou vivido. Não joga direta. Vai lá, inscreve no canal deles, dá o like para ajudar eles, comenta. E eles, para ajudar vocês, eles não vão retribuir inscrição rápido, não. Eles vão clicar na fotinha de cada um de vocês, vai no vídeo seus e vai assistir, dá o like para vocês também, para ajudar vocês também. Entendeu? Eu peço eles para ajudar desse jeito. Retribui a visualização, mas não a inscrição, para o YouTube não arrancar. Viu, meus irmãos? Luciano, é, Lucivaldo Carvalho. Lucivaldo Carvalho 1.2. E o segundo canal, tem nove meses que está inscrito no YouTube. Nove meses que está inscrito no YouTube. Até o momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, está com oitocentos e setenta e nove. Oitocentos e setenta e nove inscritos, meus irmãos. oitocentos e setenta e nove inscritos. Ana, Oliver e variedades. Ana, Oliver e variedades. Vamos ajudar essa mulher aí também. Ela vem ajudando meu canal aí. Entendeu, meus irmãos? Não é para ela retribuir inscrição de ninguém rapidamente, não. Escreve no canal dela. Escreve no canal de Lucivaldo Carvalho também. Deixe um comentário lá. se quiser falar meu nome, fala. Se não quiser, não fala. Só que é o seguinte, meus irmãos. É importante que você não deixe o número de inscrito seu escondido, não. Porque eu gosto de falar o número de inscrito que a pessoa tem aqui. Às vezes, eu vou anunciar o nome do canal. Já teve vezes. Oi, meu. Eu ia anunciar um. Mas o número de inscrito que a pessoa não tem para me falar. Aí, não... Você não precisa preocupar com o tanto de inscrito que você tem, não. Você pode ter 200 mil inscritos. Se eu quiser falar aqui, eu vou falar o nome seu, do seu canal. Não importa quantos inscritos que você tem. Não deixe escondido, não. Entendeu? Porque eu gosto de falar o número. Todos aqui, eu tenho o número. Alguns, depois que eu falei o número, tirou o número. Não é bom para o seu canal. Porque muitas pessoas, quando não vê o número de inscrito que a pessoa tem, não escreve. Talvez, meus irmãos, eu entro num canal que tem 10 mil inscritos na comparação, mas talvez tenha um canal com 100 inscritos que tem mais visualização do que ele com 10 mil, meus irmãos. Ele está pequeno ainda, ele precisa de ajuda. E tem pessoas que têm muitos inscritos e têm vergonha de mostrar quantos inscritos que têm e quantas visualizações. Não tem como mostrar as visualizações. o YouTube não tem como você não mostrar. Mas o número de inscritos você esconde, atrapalha. Like e dislike. Não esconde também, não. Atrapalha o canal também. Entendeu? Se está dando dislike, isso é pessoa do mal. Entendeu? E falar em dislike, meus irmãos. Teve um vídeo meu que depois que eu preguei aquela palavra lá, teve um vídeo meu que estava com 15 dislike, meus irmãos. Ele caiu. para 11 e agora caiu para 9 dislike, meus irmãos. Tiraram 6 dislike, meus irmãos. São pessoas, meus irmãos, que tirou o dislike que temem a palavra de Deus. Porque quando eu preguei a palavra de Deus e falei que essas pessoas que dão dislike são pessoas invejosas e maldosas, talvez a pessoa não tinha entendimento e dava o dislike. Se você faz isso, se você tem prática de dar dislike para os outros, não faz isso mais não. isso é inveja do trabalho do outro. Mesmo que você não gostar do trabalho da pessoa, dá o like para ajudar. Dá o like. Se você não quer ajudar aquela pessoa naquele canal, se você não quiser dar o like, sai fora daquele canal, então. Mas não atrapalha ninguém, não. Não atrapalha a vida de ninguém. Entendeu? Porque não é bom. E vou falar mais uma. Já que Deus está mandando, eu vou falar aqui. se passar um mandarim na rua, um mendigo, ele te pedir uma ajuda, dá a ele. Não vira as costas se você tiver não, porque daqui a pouco você vai precisar e não vai ser socorrido, viu? Não faz isso não. Se você tiver no seu poder, passa uma ali e te pede um pão. Você está com dinheiro no bolso e você fica com dó de dar? Não faz isso não. E tem pessoas também que ficam colocando apelito um no outro. A pessoa passa na rua e fica gritando. Apelito, não sei o quê, não faz isso mais não. Eu vou contar uma coisa aqui rapidinho, meus irmãos. Eu vou contar uma coisa aqui rapidinho. Tem um rapaz lá na cidade minha de Porteirinha, ele tinha um negócio de chamar um lá pelo apelito. Chamava para o apelito e tal e desfazia da pessoa. Você sabe o que aconteceu um dia, meus irmãos? Ele estava sentado num banco da praça lá em Porteirinha. Aí esse cara que ele vivia chamando ele de apelito, o que ele fez, meus irmãos? Ele chegou por trás dele, segurou no pescoço dele e colocou um punhal no pescoço dele com a ponta bem fina, meus irmãos. E falou com ele, fala agora o que você está acostumado a falar comigo toda hora por trás ou de longe de mim. Fala aí. Ele perdeu o sangue praticamente todo de medo. O cara não furou ele, não. Ele perdeu. Aí ele falou que nunca mais que ele mexe com ninguém e desfaz de ninguém. Entendeu, meus irmãos? Aquilo ali foi um aprendizado para ele porque ele chamava o homem de apelito todos os dias e o homem pegou e colocou o punhal no pescoço dele e falou com ele fala agora o que você está acostumado a me chamar e ele perdeu. Ele ficou branco. Ele era vermelho e ficou branquinho. Entendeu? Mas o cara não fez nada com ele, não, meus irmãos? soltou ele e falou com ele nunca mais você me chama de apelito. Entendeu? Então, não é bom. Apelito, principalmente apelito ruim, viu, meus irmãos? Deixa o like aí para me ajudar. A palavra-chave de hoje, meus irmãos, é 21. Você pode colocar o número 21 ou o nome 21. Viu, meus irmãos? Hoje não vai dar tempo de eu falar o nome dos outros canais. Se você quiser ver minha playlist aí, vou deixar o link em cima para vocês acompanharem meus vídeos antigos para me enxergar nessa monetização mais rápido, viu, meus irmãos? É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.